Canal à busca Meditações Diárias Deus desce para ver E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, verso 4 Durante algum tempo os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara. Aumentando seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar de si as restrições de sua santa lei sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplo de seus companheiros tementes a Deus. E depois de algum tempo resolveram separar-se dos adoradores de Deus. Portanto viajaram para a planície de Cinear, nas margens do rio Eufrates, Ali resolveram edificar uma cidade e nela uma torre de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Os moradores da planície de Cinear não criam no conserto de Deus de que não mais trariam dilúvio sobre a terra. Muitos deles negavam a existência de Deus e atribuíam o dilúvio a operações de causas naturais. Outros criam em um Deus supremo e que fora ele que destruíram o mundo antediluviano. E seu coração, como o de Cain, ergueu-se em rebelião contra esse ser. O objetivo que tinham na construção da torre era garantir sua segurança em caso de outro dilúvio. Elevando a construção a uma altura muito maior do que a que foi atingida pelas águas do dilúvio, julgavam colocar-se fora de toda possibilidade de perigo. E, como pudessem subir a região das nuvens, esperavam certificar-se da causa do dilúvio. Há edificadores de torre também em nosso tempo. Os incrédulos constroem suas teorias pelas supostas deduções da ciência e rejeitam a palavra revelada de Deus. No professo mundo cristão, muitos se desviam dos claros ensinos da Bíblia e edificam um credo com especulações humanas e fábulas aprazíveis e apontam para a sua torre como um caminho para subir ao céu. O tempo do juízo de Deus está próximo. O Altíssimo descerá para ver o que os filhos dos homens têm edificado. Revelar-se-á seu poder. O Altíssimo descerá para ver o que os filhos dos homens têm o fim. O Altíssimo descerá para ver o que os falências querezas.